1. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. 2. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. 3. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. 4. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. 5. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. 6. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. 7. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. 7. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. 8. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. 8. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. 9. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. 9. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. 9. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade. com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Legenda Adriana Zanotto